Olha, confesso para vocês que estava faltando aqui na nossa loja virtual uma Fiat Toro, né? Porém, agora não falta mais. Acabei de receber aqui Fiat Toro Frito 2017 Flex, isso mesmo, Flex. Câmbio automático, direção hidráulica completinha, câmbio pedal shift, está com 4 pneus novos, revisadinha. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esta que está aqui, vem comigo. Ela possui faróis de milha, faróis máscara negra, rodas liga leve, aro 16, câmera de ré, lona marítima e está com 4 pneus novos. E já no interior, ela possui câmbio automático de 6 marchas, controle de som no volante, câmbio pedal shift, ar-condicionado, multimídia, airbag, ABS, computador de bordo, enfim, completinha. E sabe como você pode me ajudar a vender este veículo? Basta ir aqui embaixo, curtir, assim eu consigo chegar até na casa de alguém que está procurando uma Fiat Toro Flex como esta.